O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar quem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me guardará Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar quem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Agora com muito carinho Agora com muito carinho Quero chamar para cantar comigo Essa linda canção O meu irmão O meu irmão Moisés Cleiton É um prazer também O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar E quis me afogar Mas então eu clamei Mas então eu clamei Ao filho de Davi Se a gente ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo defendeu Quando ele ordenou O mal me envelhecer O mal me envelhecer Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu bar quem está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás Se o vento soprar Se o vento soprar Contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá Não temo mais um mar Pois firme está minha fé Pois firme está minha fé O meu bar quem me dá Jesus de Nazaré Cara, jasso Seu medo me cercar Seu medo me cercar Seu medo me cercará Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ali o verde é o tempo da bateria O vento balançou, meu barco em alto mar O medo me cercou e quis me...